Pessoal, monumento erguido aí em homenagem aos soldados paraquedistas da Guerra dos Seis Dias, né? Aí eu tô subindo aqui, eu tô subindo pra voltar uns 40 minutos andando até o hotel de onde eu tô. E aqui, ó, lá embaixo, lá, o percurso que a gente fez hoje, né? Tentei ir na igreja da Maria Madalena, mas não consegui porque o horário tava fechado. É aquela cúpula dourada ali, muito bonita. E lá embaixo, eu não sei se dá pra vocês verem aí, ó, mas a igreja do Getsemane, ao lado do Tumul de Maria. E é isso.